Fala feios, Let's Together! Nova KTM, evento da KTM. A gente foi testar essa moto, ver as novidades. Presenciais na prática, não só pilotando a moto, mas também com muita informação técnica. Vou fazer um look along rápido e depois a gente vai bater um papo no sabadão. E espero que eu pegue uma dessa aqui para ficar alguns dias e fazer aquele review antes de se merece. Agora vamos encontrar as mangas para que a maioria das tomate de lojas de leite. Isso é muito complexo, é também bem capaz de jogar mágo em um procurador. Devar o kindness usado para usar a nossa encounters de todos os momentos. Or desp match no canal do muka. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tá aí? Tá aí já? Então tá bom. Gente, eu vou começar então aqui. Primeiro eu queria... Eu sempre gosto de fazer uma pergunta assim geral. Do seguinte. Qual que é a dúvida maior... E o que vocês gostariam de saber de mais interessante da nova pra antiga? Claro, eu vou falar ficha técnica, vou falar detalhes. Mas eu não gosto de ficar muito monótono. Eu queria saber assim, alguém que tem uma dúvida que vai usar pro dia a dia ou, enfim, uma dúvida mais técnica assim em relação da velha pra nova. Alguém tem? Quer levantar a mão? Pode falar. O acelerador eletrônico. O acelerador eletrônico foi o seguinte. O que eu senti na hora de andar com a motocicleta? Ele é muito interessante pra quem tem aquele vício de bombar. Sabe? A galera que vem ainda do carburador, dois tempos, enfim. Ou às vezes mesmo pra gasolina nossa, que é uma gasolina meio complicada. Ele ficou bom, porque se você tiver a mão meio bobo ou não, ela não falha. E ela é muito linear sempre. A antiga, ela tem aquele espacinho, sabe? Dos 4,5 ao 6. Lá a gente chegou num circuito bem fechadinho e você não conseguia passar de segunda marcha. E a gente entrou muito nesses 4 ao 6. E não dá aquela... Ela sempre... Era muito linear, sabe? Então nesse ponto, ficou excelente pra andar aqui, pra andar a estrada, enfim. Talvez na pista, que eu gosto de uma coisa mais agressiva, eu precisava andar agora na pista pra te falar assim, porque você fala assim, não, ó. O acelerador eletrônico ficou bem melhor. Em questão de durabilidade, o eletrônico dura mais que o cabo. Depende como você usa. Mas o cabo pra pista tem uma resposta mais rápida, porém, nem todo mundo usa na pista, 90% é urbano, então ficou muito melhor. O subquadro melhorou muito? Subquadro. O subquadro melhorou muito pelo seguinte, além de mudar a espessura dele, essa fixação no quadro diminui o tamanho. Então, ele chacoalha muito menos. Por exemplo, não sei quem já andou na antiga, você pega a primeira, pega uma curva a 90 graus, outro segundo e acelera forte, ela tende a dar aquela... Não sei se já sentiram isso. Na nova não faz. Então, foi uma... Juro, na nova eu não senti. Vamos lá. Bom, vou iniciar aqui algumas coisas. Então, na verdade é assim, se você reparar aqui, na antiga, ele é soldado direto. E aqui, ele é parafusado. Justamente usando a metodologia racing, vamos dizer assim, que é o Reddit Race, porque quando você está na pista, às vezes você precisa substituir rápido, você precisa colocar uma cadenagem diferente, então o quadro que você consegue manejar ele é melhor. Ele trabalhou diferente a treliça e ficou mais espesso a fixação, o que também ajudou com o amortecedor novo, que foi retrabalhado. Então, ela funciona muito mais firme, ela torce muito menos que a antiga. E eu olhei muito, 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 eu fiquei olhando, e a fixação do amortecedor traseiro é a mesma. Claro, tem um retrabalho, você pode ver principalmente na cabeça ali, as aulas internas, só que o quadro reforçado deu toda essa ciclética na motocicleta. Bom, fora isso, é o seguinte, eu não sei quem gosta, mas eu tenho dificuldade na mão. Então, nem sempre fica confortável para eu chegar até o manete. A nova tem regulagem. Então, você consegue trazer mais próximo, mais longe aí, do rosto, tanto da embreagem, quanto do acelerador. Aí, um quesito que eu fiquei surpreso, assim, que foi uma coisa que, quando eu peguei minha moto, eu trabalhei por causa da pista. O tesão dessa moto aqui é que ela já vem com suspensão invertida e nenhuma concorrente tem. Então, suspensão invertida, para mim, é um passo acima e eu prefiro muito, porque você tem muito mais firme na motocicleta e ela fica muito mais rígida, principalmente em relação a chile, desnível e aceleração, frenagem. Nessa nova, o que acontece? Se vocês olharem bem, a antiga tinha 150 milímetros de curso, 43 de diâmetro. Essa tem 142, 43 de diâmetro. Só que aqui, era compressão, retorno, tudo junto. Dessa aqui, é um lado retorno e um lado compressão. Para vocês terem uma noção, esse funcionamento é suspensão de pista. Um lado é retorno, um lado é compressão. Então, ficou muito mais firme. Para frenagem, para reaceleração, ela ficou muito mais na mão. Estética, a gente não precisa nem comentar. Estética, ela mudou, ficou muito mais ruim, muito mais agressiva. O farol ilumina muito, mesmo no baixo, mas muito, muito, muito. É impressionante. Sabe o que parece de verdade? Vocês vão ver depois o vídeo. Vocês vão ver aqui o painel, ele é um quadrado, né? Parece que é um painel maior no show. Ele é quadrado gigante assim no show, sabe? Mas ilumina muito. Eu não liguei nem o alto lá, porque senão a gente ia se matar e cegar, né? O outro ia ficar cego. Então, para quem tem dificuldade à noite de enxergar tal que eu também tenho, o farol ficou impressionante. Outro ponto, as pedaleiras subiram. Então, muita gente que faz track que estava reclamando porque pegava a pedaleira, aí começaram a perguntar onde eu comprei a pedaleira da minha, que eu fiz uma transfusão lá de dinossauro para poder andar. Então, agora você não precisa mais se preocupar. A pedaleira é mais alta, muito mais alta, e não vai pegar de jeito nenhum. Se pegar a pedaleira, provavelmente você caiu. Então, ficou muito superior à pedaleira. Outro ponto também é que ela ficou mais alta também em relação ao solo. Está aí embaixo também espaço. Então, quem gosta de valetar uma lombada, alguma coisa assim, não vai pegar o motor. Mas não precisa fazer isso, mas ela ficou mais alta. A altura também em relação do banco, do chão, a antiga era 810 milímetros, a nova já 830. Então, ficou um pouco mais alta. Aí, fica mais privilegiado quem tem um pouco mais de altura. Por exemplo, se você vê o trabalho do tanque, muita gente não gostava também, porque o joelho ficava bem próximo do tanque. Eu gosto, particularmente, porque na hora que você vai pendular, é muito mais fácil encaixar a perna ali e puxar. Mas tem gente que não vai usar na pista e gosta de uma coisa meio delicada. E às vezes o cara faz, pô, mas eu tenho 1,90, não fico legal porque o meu joelho encosta aqui. E não tem problema nenhum o joelho encostar aqui. Mas a nova não vai encostar, porque o trabalho do tanque é diferente e você pode ver que o banco também avança um pouco. Então, ficou mais confortável o assento. Só que eu achei de sensibilidade também quando você pega no guidão, ela deixou ainda mais street fighter. Eu não sei também, porque se... Eles mexeram no curso, né? Claro. O entre-eixo também diminuiu. Essa moto tem o entre-eixo mais curto. Ou seja, ela é mais rápida ainda de mudança de trajetória. Um pouco disso também, eles tiveram que trabalhar, porque, por exemplo, a gente tinha... Quem anda também vai viajar, o tanque da Durk, ela tem... Começou com 11 litros, depois foi 10, e agora a gente subiu com 9,5. Mas depende como você vai, 200 km tem que abastecer. É mais ou menos isso. Então, aqui, pelo menos, agora foi de 9,5 tinha para 13,5. Então, a gente ganhou aí, se ela está fazendo 21 litros, a gente ganhou mais 60 km de distância. Naquele desespero do posto, você tem mais 60, aí ela vai entrar na reserva. Então, aumentou 3 litros ali, É, mais uns 80... Com a reserva, né? É, pelo menos uns 80 km de lambuja a gente ganhou nisso. Então, nesse princípio, e com esse retrabalho que fez, ela ganhou um pouco mais de peso, que foi 12 kg em relação à antiga. Então, essa tinha 137 seco, essa tem 149 seco. Só que, por eles encurtarem o entre-eixo e retrabalharem a altura, ela está tão ágil quanto. Então, você não percebe essa diferença. Você vai ver as duas bem bicicletinhas, assim. Eu falo em relação às duas, porque é o seguinte, aqui, se você tirar um motor e colocar a 200, é o mesmo quadro. Então, essa malta, depende de a gente falar velha ou não, na 200 ela está em linha. Então, essas reações são fáceis de perceber se você tiver uma ou outra lá na hora. outro ponto também que melhoraram bastante em relação, isso também, eu falo melhorou bastante, mas lembre-se sempre que é uma coisa meio cada um é cada um, tá? Cada um usa de um jeito e tal. Por exemplo, eu quis a minha moto, Power Parts, porque eu prefiro a coroa de alumínio, por ser mais leve e a 30 menos em relação a reduções e tranco de corrente. Mas, tem gente que prefere a de aço, porque é mais econômica e a durabilidade é tão próxima quanto, então, é um pouco mais barata vai nessa. Só que, na Power Parts, você tinha os detalhes em laranja e você tinha um banco de gel. Que, pra quem vai viajar, tesão. Você senta lá, parece que você está na almofada, vai embora. Só que, pra mim, usando a pista, duas, três penduladas vai rasgar. Ou ele vai me atrapalhar de alguma forma. Então, eu fiquei com esse aqui. Só que esse aqui, depois de 200 km de estrada, você precisa dar uma levantada e falar, pere aí que agora eu estou sentindo o ciático. Agora melhorou. Ele ficou o meio termo. Ele não é um Power Parts que é aquela almofada, mas também não é um pedaço de madeira. Ficou confortável. Agora ficou do jeito que tinha que ser. E ele, também, bipartido, mas eu achei as linhas dele mais bonitas, assim, né? O painel. Aqui, pra quem gosta, é o seguinte. Ele é LED, tudo com informações e Bluetooth. Você consegue conectar o seu celular aqui e atender ligação. Claro que não se deve, né? Mas, tem gente que vai fazer. E aí, você vai ter que estar com um fonezinho. Você conectou aqui, atende, você atende por aqui. e... Acabei de conectar, inclusive, fazer uma demonstração, conectei o meu celular aqui. Depois eu mostro a vocês, ela tocar no celular, aparece aqui, tem que estar chamando. Só que é o seguinte, é inglês. É inglês, então tem que estar com o inglês em dia. Aí é só o William, hein? É, aí no caso, tem que trazer o William, que ele é um cara mais especialista em inglês. Olá William. Não se preocupe, meu amigo, eu sei exatamente o que eu faço aqui. Eu estou procurando um grande criatura. Bom, então assim, o painel tem todas as informações. Uma outra coisa que eu gostei também, em relação ao painel, é, claro, o contagiro, a velocidade ficou muito mais nítida, ele tem um trabalho que mesmo na luz não te ofusca, esse aqui você às vezes não enxerga. E tinha outra coisa também que às vezes você está andando, aí ele liga a luz, desliga a luz, liga a luz, liga a luz, você fala, pô, está queimando. Não é que ele pega que está muito claro, ele desliga, aí ele pega que está escondendo, liga. Então, essas diferenças não vão acontecer mais aqui. Só que o mais tesão, para vocês, acho que talvez não, mas eu achei, é que ele tem três modos regular de ABS. Então você tem o padrão, você tem o super moto, que ele atua, mas atua só se você vai cair, e você tem o desligado completamente, que é o que tinha essa aqui. Então essa aqui você tem o ABS atuando bastante e desliga, e nessa aqui você tem três módulos. Então você fala assim, pô, eu quero andar mais na pista forte, mas eu queria contar com o ABS às vezes. Você tem a opção super moto. Então ele vai só acionar se você já tiver um Deus me livre. Isso eu achei sensacional, tá? Porque daí você pode explorar umas freagens, umas freagens aí mais interessantes. deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada. Boa, filho, obrigado. Se vocês estão lembrando, vai perguntando, que é muita coisa. Bom, o retrato diminuiu, que eu falei para vocês, peso ganha um pouquinho a mais, mas o freio, são quatro pistões ali by brake, continua idêntico, porém o disco agora foi de 300, era de 300, foi para 320. Então vai um pouco a mais. Quanto maior o disco, mais eficiente. Era um freio que já era bom, ficou melhor. O traseiro manteve-se o mesmo. Em relação ao escape, também mudou. Você vê que diminuiu um pouco a marmita dele, agora saiu na lateral, que eu particularmente acho mais bonito. Eu gostaria. O da antiga foi assim, eu olhei, aí tinha aquela pipedinha, que eu falei, mas isso ainda existe, só que aí cortei. Aí ficou bom. Mas aí depois eu coloquei o outro escape, porque veio mais performance. E eu gostei desse estilo mais lateral, assim de escape. A gente lembra mais as motos assim. Aí quando veio nessa aqui, eu falei, pô, atenção, porque ele não é muito bazuca, e fica harmônico com a moto. E o rock ficou mais gostoso. O rock na antiga era meio enceradeira. E o da nova ficou mais legal. Eu falo assim, eu falo a realidade, mas eu amo ela. Mas... Era triste. Você tinha que andar acima do cês, o cara falou, opa, tem uma moto aqui. Você chama de recogeração dela, antes tinha que trabalhar um pouco no meu corpo, porque ela aquecia muito lá no... Então, a exportação e tal. Então, é assim, lá, ela ligou pouco a ventoinha. Ligou? Ligou, mas ligou pouco. Mas não tem parâmetro lá, né? Porque lá não tinha muito vento também. Eles falaram que melhorou bastante. Tanto é que a ventoinha agora, por exemplo, isso que eu reparei. Você tem aqui, depois vocês vão olhar a moto, claro, você tem a temperatura bem no centro do painel. Quando ela chega no meio da temperatura, já liga a ventoinha. Então, ela não trabalha mais tão superaquecida assim. Mas, ligou. Mas, tem que ir andando com vento e tal, né? Uma coisa que a gente sempre evita na pista, vamos supor, exemplo, você faz vácuo para chegar no cara. Mas, depois, é bom você tirar do vácuo para a moto refrigerar. Geralmente, quem anda sempre atrás de vácuo, 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 atrás de carro, tal, não sei o que, eu acho que está refrigerante ou não está refrigerando nada. Porque não está batendo o vento direto. Então, obrigado mais uma vez por vocês estarem vindo. Espero que eu tenha ajudado, de alguma forma, vocês entenderem um pouco com as diferenças da velha para a nova. Aí, vocês fiquem à vontade para fazer o teste ride para ver se vai comprar ou não. Procurem a Gisele, o Anthony, o Anthony, que eu lembro daquele episódio que tinha no Natural Geographic Channel, que era o Anthony importante sem reservas. O cara experimentava os negócios diferentes e tal. Então, o Anthony, procurem o Sérgio, mecânico, você tem o Pingo, você tem o Luca, você tem o outro, o Fernando. E, obrigado por vocês terem vindo, obrigado aí para todo mundo, no tempo de merda e de todo mundo veio. Isso é muito gratificante e eu vou passar para o Sérgio porque eu falaria demais aqui. Se vocês quiserem, depois a gente dá 15 minutinhos para o Belo, ele conta duas, três piadas para vocês, a gente faz um show de amor, uma cortina, responde dúvida. Sérgio, obrigado. Obrigado por ter ajudado aí, dado toda essa explicação. Acho que é muito importante um cara como o Durval dar esses toques aí, acho que está todo mundo para saber exatamente o que é o produto, a qualidade excepcional desse produto. Quero agradecer muito a presença de todo mundo aqui, um tempo feio desse, está todo mundo aqui, agradecer especialmente de coração o pessoal do Orange, que realmente estão sempre aqui com a gente, o pessoal ponta firme em total, então, obrigado a todos, vamos fazer muito passeio juntos aí, vamos fazer uma agenda boa agora aqui para 2018, e obrigado a todo mundo, vamos curtir a festa, vai ter um som aí, o tempo melhorou, então, acho que vamos conseguir fazer um liberal test drive, test drive com a galera, então, vamos lá, vamos curtir a festa, obrigado a todos aí. Obrigado. Obrigado.